A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como tu, como tu, como tu Longe de pensar Que eras curador em forma de paixão Dizem-me queimar Não posso entender Não quero entender Senão posso acordar E é contigo que eu Para sempre quero estar Um enjo como tu Estendo as tuas asas Sobre o meu corpo nu Um enjo como tu Conta-me a verdade Sobre esse teu mundo azul Um enjo como tu A todos a terra E me chora E me seduz Um enjo como tu Uh, como tu, como tu, como tu, como tu Um enjo como tu A dar sentido, a vida É da melo Uh, como tu Me anjo como tu A dar sentido, a vida Da melo É da melo É da melo É da sentir, a vida À melo É da melo É da melo É da melo É da mets to tu Um enjo como outro Estende as tuas asas sobre o meu corpo Um enjo como outro E canta-me a verdade sobre esse teu mundo azul Um enjo como outro A todas a traibas são amigas seduz Um enjo como outro 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 Ah 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 E aí